Olá a todos bem vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai hoje eu trago aqui a azália a azália está quase pronta para arrebentar outra vez flor mas hoje vamos aqui fazer um trabalhinho vou afastar aqui um bocado para vocês terem o fundo branco e assim poderem ver melhor o conjunto como o tronco ainda é fino obviamente esta rama é muito baixa tapa também a parte do tronco por isso este vídeo conto que ele seja seja um vídeo curto vamos simplesmente cortar esta rama aqui esta para já é esta já vamos ver como é que ela fica estão a ver fica muito mais equilibrada uma rama mais equilibrada mais aerosa aqui por baixo estar aqui junto pronto eu já ponho pasta cicatrizante e mais e esta rama aqui traseira dá-lhe profundidade dá-lhe profundidade dá-lhe só que e vamos aqui cortar um bocadinho para ver se retiramos aqui um pouco fundo ok vamos para já fica para cortar sempre a tempo agora temos outra coisa para ver temos esta rama que também está baixa está abaixo eu quero esta árvore assim pequenina e quero esta um bocadinho mais alta para depois poder fazer aqui o triângulo isto é o que eu pretendo e espero conseguir eu posso sempre levantar aqui um bocadinho eu acho que ela está baixa demais esta parte está baixa demais e como tal acho que vou cortar estou a ver esta linha aqui esta linha aqui um bocadinho só então corto aqui corto aqui e corto aqui corto aqui corto aqui corto aqui corto aqui e corto aqui corto aqui corto aqui corto aqui corto aqui corto aqui Sim, este. Ok, está. Agora vamos aqui a este lado. Corto aqui. Corto aqui. Corto aqui. Corto este. E corto. Aqui um ainda que corto. Que é esta aqui de baixo. Folhas saem. Ainda posso cortar este. De onde é que vens? Uma bifurcação. Não, vais ficar aqui. Vai chicar ou não vai chicar? Não vai chicar. Não. Boa. Está feito. Pessoal o vídeo termina aqui. Espero tenham gostado. Subscreva o canal. Deem um gosto. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.